O Blog do Assério falando da Semana Santa, apresentação que é feita há 29 anos pela Companhia Arte Cultural, que é a encenação da vida pública de Jesus. Ao meu lado aqui está o ator Teovane Frazão, que representa Jesus, e vai falar pra gente sobre as mudanças deste ano, que são muitas. Teovane, fica à vontade, Blog do Assério, quais são as mudanças deste ano? Olá, tudo bem? A Companhia Arte Cultural este ano está trazendo inovações. Além de tocar, ela vai ser tocada pela comunidade e pelo público. Este ano nós iremos fazer nas ruas, ao vivo. Nós iniciaremos ao largo da Praça Ferreira Boima, que é o Praça da Prefeitura, onde estaremos fazendo desde a primeira anunciação de Jesus. Em seguida, iremos subir aqui pelas avenidas principais, onde estaremos fazendo várias estações. Jesus no Encontro de Maria, Jesus com as mulheres piedosas, Jesus com a Verônica, e Simão Sirimeu, que ajuda a carregar a cruz até chegarmos ao largo da Igreja de São Sebastião, onde estaremos fazendo a crucificação, a ascensão e a vencer em São Jesus. Bom, a concentração das pessoas, Teovane, deve começar a partir de que horas ali na Praça da Prefeitura? Olha só, o espetáculo começa às 18 horas, então a população pode começar a chegar a partir das 17h30, para poder pegar um lugarzinho legal, até porque vai ser aberto ao público, vai ser alberto. Não tem aquele lugar, não tem cadeira, não precisa disso. O que é o que eu faço para participar, sorrir e contribuir, se emocionar com essa história que incomove até hoje, grande multidão? Ok, falamos com o autor Teovane Frazão sobre essa apresentação, que já completa, repito, 29 anos, e você, mais uma vez, deve participar. Sexta-feira agora, a partir das 18h, chegue mais cedo, Praça da Prefeitura, você vai fazer o percurso até o largo de São Sebastião, onde a peça será, mais uma vez, encerrada. Blog do Assério, informação 24h. Obrigado.